Vou fazer esse vídeo aqui agora do apartamento 704, no edifício solário do Auanã. É um apartamento de 70 metros quadrados, com duas suítes, aqui é a sala. Acabamento em alto padrão, piso em porcelanato, esquadrilho de alumínio, lavabo. São duas suítes com lavabo na sala, cozinha, a pia aqui em pedra. As duas suítes. O diferencial aqui nesse apartamento é essa situação. O apartamento de 70 metros quadrados, do sétimo andar, no edifício solário do Auanã, com duas suítes. Então é um diferencial no produto, o Boxing Blindex, os espelhos já nos banheiros. Tubulação já pronta para ser colocado, ar-condicionado, split. É isso aí.